Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos ao México, 19ª etapa do nosso Campeonato Mundial. Também chegou aí mais duas atualizações na cadeia cinética, os rolamentos, sistema de recuperação de energia vai melhorar aí, talvez, o nosso ERS. E também vamos aí mexer na atualização da câmara de combustão redesenhada, que também vai melhorar a questão do consumo de combustível. Vamos torcer para que essas mudanças que virão no Brasil ajudem o nosso carro a melhorar o desempenho. Beleza, pessoal? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue o Velocidade Alta nas redes sociais. Fiquem com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M e eu volto no fim do vídeo. E é isso aí, pessoal! Como vocês podem ver, o Dan abriu mão da sessão de classificação. Ele não marcou o tempo, vai sair na última posição, porque ele trocou os componentes do seu motor, da sua unidade de potência. Então, não valeria a pena, ele tomou, se eu não me engano, 35 posições de punição. Não valeria a pena gastar pneu, combustível não, mas pneu e o seu motor. Numa classificação de, independente, se ele marcasse a pole position, ele largaria na última posição. Então, vamos aqui ver com ele, o mago dos comentários, o que esperar dessa corrida do Dan aqui no circuito Hermanos Rodrigues. É, a corrida do Dan vai ser complicada, vai largar na última posição. Claro, sempre a gente tem que aguardar aí o grid definitivo das posições, porque podem ser que outros pilotos recebam punições e isso possa facilitar a vida do Dan antes mesmo da corrida começar. Mas uma coisa, eu adianto, o Dan veio para uma estratégia diferenciada, vai usar os pneus ultramacios nesse primeiro instinto de prova, deixando os pneus hipermacios, novidades dessa temporada, para o segundo instinto, quando o carro estiver mais leve. Vamos ver se o Dan consegue aí, na largada, ganhar uma série de posições, aproveitarem as atualizações do seu carro da Sauber, câmbio novo, componentes novos da unidade de potência, então o Dan vai dispor aí de mais velocidade. Vamos ver se na reta aqui do circuito do México, essa vantagem aparece para o Dan ganhar uma série de posições antes da parada e depois apertar o ritmo, quem sabe entrando na zona de pontos. É, Mr. M, as suas projeções estão bastante otimistas. Vamos aqui acompanhar, ver o grid definitivo de largada, se pôr ele posicionar mais uma vez com o Sebastian Vettel tendo ao seu lado o Lewis Hamilton. A briga aí é acirrada pelo título da temporada, quem será o primeiro pentacampeão da Fórmula 1 nessa nova geração? Olha aí, Magnussen já punido, Daniel Ricciardo também, Carlos Sanz, mais uma vez vários pilotos punidos, Nico Huckenberg também. Olha aí, pode ser que o Dan ganhe posições, vamos ver? Charlinho 18º, o Stroll punido e o Dan mantém ali a 20ª posição. Vamos para a largada. Tudo pronto aqui para a largada, vai começar o grande treino da escuta, a galera da escuta, vamos lá na boa sorte. Os carros largam, já vem misturando tinta aqui todo mundo. Largada aqui muito tranquila, aqui a reta é longa até a primeira freada. Vem o Dan pegando o vácuo do Charlinho aqui, seu companheiro. Inverte aqui, já vem por fora, já pensando aqui na sua tangência. Segura esse carro, meu querido, freia tudo. O Dan não consegue ganhar nenhuma posição aqui, vem de novo aqui para cima do Charlinho. Olha só o Dan aqui numa manobra aqui, já espalha o Stroll Charlinho também. Vou comentar rápido, o Dan já pula, nenhum pulo só para a 17ª posição, ganhar três posições. Tem agora o P.I. da direita e do seu lado. O Dan vem aqui na freada, segura esse carro, passa também o Vandorne aqui. Vem aqui para largar a cama em casa, vem para buscar a 15ª posição. Vandorne por dentro, o Dan por fora. Vandorne fica com a preferência, mantém a 15ª. O Dan não desiste, o Vandorne fecha a porta, o Dan desce no sexto. Ganhou quatro posições nessa largada. E vai para cima do Vandorne, olha só. Sirotic brigando com o Ruckerberg, eles tiram o pé, o Dan quase enche a traseira do Vandorne. Vem com tudo aqui nesse início. Vem o Dan cheio de vontade. Parece que as atualizações do seu carro fizeram uma grande diferença. Parece que a Alphornosauber é um novo carro. Vamos acompanhar aqui, ver se o Dan consegue ganhar mais posições. Vandorne tem aqui o Sirotic, o Ruckerberg. Três oponentes na sua frente, tem outra Red Bull ali. Outra não, tem uma Red Bull ali. Explode já vem para completar a primeira volta ali. Os Hamilton tomam a ponta de Sebastian Vettel. Vettel puxou na largada. Hamilton primeiro, Vettel segundo. Rikerberg terceiro, Bottas o quarto. Max Verstappen o quinto. Veio o Dan completo, a primeira volta aqui. Vamos já, já veio o refleto, a nossa largada aqui. Esse pulo do Dan, que no primeiro momento não foi tão bom. Na reta principal não conseguiu nenhuma posição. Mas depois deu um lindo drible ali para cima do Stroll, do Charlin, do Cometa Hartley. Vamos fazer o seguinte então. Vamos acompanhar então agora o replay da primeira volta. Mr. M, é com você. Vou beber água. Vai lá meu amigo, tá precisando mesmo. Largada tranquila do Dan. Não conseguiu no primeiro momento dar um pulo forte. Mas como a reta é grande, é longa, ele veio ali se aproveitando do vácuo do Charlinho. Conseguiu se aproximar bem. Teve que travar tudo aqui para não encher a traseira do Stroll. Que mudou ali a posição ali na última hora. E aí depois o Dan ficou por dentro. Fez uma linda manobra. Olha só como é que o Stroll faltou. Pista para o Menino de Ouro. O Dan joga um pulo, ganha três posições. Depois ele ainda tentou ganhar do Gasly e do Van Dorn. Ganhou do Gasly, não conseguiu ali do Van Dorn na freada. O Van Dorn voltou. Um lindo duelo, um belo pega. Bela primeira volta do Dan. Vamos acompanhar a corrida dele. É, Mr. M, vamos acompanhar aqui a tocada do Dan para ver se ele consegue superar o Van Dorn nas próximas voltas. Volta de número 3. Os clubes já vêm para completar em abrir a volta de número 4. O Van Dorn ganha a posição do Sirotkin. Vem o Dan. Está podendo abrir a asa móvel a partir dessa volta. O Dan vem próximo aqui. Todo mundo vai poder abrir a asa. Vem o Dan para cima do Sirotkin para ganhar mais uma posição. Assinei a décima quinta. Lembrando que o Dan está de pneus ultra macios, hein? Isso quer dizer que ele está parando em que volta, Mr. M. Ah, deve estar parando depois que ele está na volta aí. Deve andar bastante. Olha aí, segura o Mr. M. E o Dan aqui lado a lado com o Sirotkin. Ele estrava um rodo. O Sirotkin tenta voltar, mas o Dan fica com a décima quinta posição. Deixa o Russo da Williams para trás. É décimo quinto. Sai a caça de Stoffel Van Dorn. Vamos acompanhar aqui a tocada do Dan para cima do Van Dorn. Volta para o dia número 6. Hamilton e Vettel entram nos boxes. Bottas, Raikkonen, Verstappen segue. Tem mais gente aí. O Dan vai começar a ganhar uma série de posições. Vem o Dan aqui para abrir a volta número 7. Lembrando que temos um total de 18 voltas. Já já vamos chegar na metade da prova. Os teremos que o Dan deve parar aí lá depois da volta número 8. Então, provavelmente, ali na volta 9. Não sei se chega até a 10. Olha o Dan pegando o vácuo do Van Dorn. Será que consegue a ultrapassagem? Tira de lado. Vem a ser afanhada aqui. Vem para ganhar mais uma posição sensacional. O Dan Moran já pula para o oitavo. Tem agora a Carlos Sanz na sua frente. O Dan está impossível nesse início de prova. Vamos com ele. Não esqueça, você precisa vir para os boxes. Vem o Dan nesse momento aqui na volta de número 10. Ele contrariou o que eu disse e chegou até a volta de número 10. Hamilton já ultrapassou o Dan. O Vettel está em cima dele aqui para ganhar a posição. Mas o Dan vem para o box. Alfa Romeo Sauber está pronta nesse momento. Só falta o Dan para parar no box. Vem ele aqui já tomando caminho. O Vettel vai assinar a segunda posição. Olha a vantagem do Hamilton. Olha a vantagem do Hamilton. Vem o Dan aqui para a sua parada. Vamos ver onde ele volta. Ele estava brigando com o Van Dorn pela 14ª posição antes das paradas. Vamos embora a equipe trabalhar bem aqui no carro do Dan. Colocar os pneus hiper macios. Vem o Dan podendo usar toda a velocidade nessa segunda parte com os pneus mais rápidos. Vamos ver se ele consegue se aproveitar. Passa vários carros aqui. Passou o Renault. Vamos ver aqui o Dan volta a princípio em 13º atrás do Carlos Sainz. Que briga com o Ricardo. Carlos Sainz vem brigando ali com o Daniel Ricardo. Pierre Gasly é o 14º. Enquanto o Sainz briga com o Ricardo. O Dan depois vai tentar se aproximar. A vantagem deles dois é grande. Vamos acompanhar aqui no primeiro setor. Ver a vantagem do Ricardo para cima do Dan. Vamos ver. Tem 4.6 de vantagem para cima do Dan. É isso que o Dan precisa tirar para chegar nessa briga que vale a 12ª e a 13ª posição. Gasly está a 5.9 do Dan. Vamos acompanhar. O Dan agora é de pneus hiper macios. Podendo andar o máximo que pode. Vamos ver se ele tem carro para chegar nessa briga da frente. Vamos acompanhar o Dan. Volta de número 14. Vem o Dan aqui chegando no Sainz. O Ricardo fez a ultrapassagem. Já abre um bom espaço ali para o espanhol da Renault. Que fica cada vez mais para o Dan. A cada volta o Dan chega mais. Vamos ver aqui na passagem da medição do primeiro setor. O Dan colou. Eu me arrisco a dizer que está boa a vantagem. Olha só. 4 décimos. Não há mais vantagem. Compensação. O Gasly está ficando cada vez mais para trás. O Dan já tem uma boa vantagem para o Pierre Gasly. Que já não ameaça. Passa aí dos 10.9. Olha o Dan sendo mais avançado que o Sainz aqui. Coloca de lado. Será que dá antes da sequência de S? Lada a lado aqui. Forçando onde não dá. Dâmora fica com a 12ª posição. Fez uma ultrapassagem ali onde não se esperava. Talvez o Sainz tenha dado uma engasopada. Não conseguiu sair tracionando bem. Dá corrente tangência dupla. O Dan foi lá no que a gente sabe. E fez a ultrapassagem. Será que dá para chegar no Ricardo? 4 voltas para o fim. 3.1 a vantagem. Sou mais o Dan nessa parada, hein? Vamos ver se o Dan consegue chegar na Red Bull do Ricardo. Vamos acompanhar aqui a tocada do Dan tentando chegar na Red Bull. Certo. A diferença para frente é até 3,05. Temos em torno de 4 voltas de combustível. 1.2 a vantagem do Ricardo. O Dan está chegando. Eles vêm para comilhar a volta número 16 e abrir a volta 17. Terão duas voltas para decidir quem finca qual sai da 5ª posição. Vem o Dan chegando cada vez mais forte para cima do Ricardo. Lembrando que o Dan está de pneus hiper macios. Enquanto a maioria dos carros está de ultra macio, vem o Dan acelerando com tudo. 1.2. O Ricardo tenta se defender. Vem o Dan aqui no retão. Tentando fazer valer suas novas atualizações no seu carro. Vem chegando. Duas voltas para o fim. Hampton cada vez mais líder aí na prova. Vem para uma vitória sensacional deixando o Vettel em segundo. Votas é o terceiro. O Verstappen é o quarto. Ganha a posição do Raikkonen que cai para quinto. Vem o Dan chegando. Volta de número 17. Vamos ver a vantagem se caiu. Seis décimos o Dan está chegando. Se mantiver essa vantagem aí na próxima volta o Dan vai poder abrir a asa para cima do Ricardo. E só vai ter a última volta. Só vai ter uma tentativa. Vamos acompanhar aqui. Vem o Dan para a sequência de S. O Ricardo e o Ricardo se saem melhor. O chassi aerodinâmica da Red Bull mais desenvolvido deve fazer o Ricardo levar vontade nesse trecho. Mas o Dan não quer nem saber. Está pilotando com a faca dos dentes. Vem tentando não deixar o Ricardo desgarrar. É o que ele consegue. Passou pelo trecho mais sinuoso. Vem agora para a entrada do estádio. Meio segundo a vantagem do Ricardo. Já já a última volta. Final do Grande Prêmio do México. Pega fogo esse fim de campeonato. Tiremos mais duas provas para encerrar a temporada. Brasil ia mudar, viu? O Dan vai pilotar em casa. Vamos embora. Entrando na reta aqui. Última volta quando eles passarem na linha de chegada. Nesse momento. Meio segundo a vantagem do Dan para cima do Ricardo. Vai de asa aberta. Vem o Dan pegando o vácuo. Vem com tudo. Vai nessa hora ter o sopro da torcida ajuda. Vem o Ricardo. Fica no meio da pista. Dá um lado de fora para cima do Dan. Essa freada vai ser complicada aqui. O Dan por fora. O Ricardo tenta voltar aqui. Lá da lado dos dois. O Dan por fora. Vai fazer uma linda manobra para cima do Ricardo. E assume a décima primeira posição. Na última volta demorou o décimo primeiro. Vai faltar carro. Vai faltar volta para chegar no Magrúncia. Mas valeu o ingresso nessa ultrapassagem. Acompanhe comigo no replay. Veio o Dan aqui. O Ricardo foi malandro. Deu o lado de fora para o Dan. Tentou por dentro. Mas o Dan não quis nem saber. Retardou a freada. O Ricardo tentou jogar o Dan. Veio lá calculando ali. Sem danificar só a trajetória. Fez uma linda manobra para cima do Daniel. Ricardo pulou para a décima primeira posição. Tem aí poucos metros para poder defender essa posição. E se segurar em décimo primeiro. Hamilton já vem para a vitória. Está lá no estádio recebendo os aplausos da torcida. Vem o Hamilton para vencer no campeonato. Mais uma corrida. Entra na reta dos boxes. Vitória de Luz. Reino o Dan no México. Vettel. Vem para ser segundo. Também no curvão nesse momento. Passa Sebastião Vettel. Bottas é o terceiro. Um pouco mais atrás ali. Max Verstappen. Olha o Ricardo tentando dar o troco. Vindo para cima do Dan. Eles entram no estádio. Agora fica cada vez mais complicado. O Dan tem mais algumas comas para se defender. A torcida vibra. Linda festa aqui no México. Vem o Dan. Uma última curva. É só puxar para a direita e equilibrar o carro. Vem despejando aqui com calma. Vem o Dan. O Ricardo. Quem passa? Dan Morampulo. Aqui na 11ª posição. Nos vemos no Brasil. Dia bom hoje. Gostaria de sua opinião sobre isso. Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? É, pessoal. Parece que as atualizações funcionaram, hein? Parece que melhorou o carro. A gente tem atualização aí para o Brasil também. Na cadeia cinética e no chassi. O mesmo caminho durante a corrida hoje. Qual foi a sua estratégia? Expectativa boa nessas duas últimas provas aí, Brasil e Abu Dhabi. Lembrando que o foco é melhorar e desenvolver o máximo possível para começar a segunda temporada na Sauber já com tudo, hein? Tentar já brigar por posições de pontos já desde o início. Beleza, Clare? Hoje ficamos por aqui. Nos velhos do Brasil, hein? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa briga, do nosso duelo, do vídeo, deixa o seu like. Ele é muito importante. Avalie para a gente esse vídeo aí positivamente. Ajuda demais o nosso crescimento. Você não tem ideia de quanto. E é rápido, gratuito. Não te custa nada. É só um clique no seu mouse ali no joinha. Aproveita que você vai dar um clique no joinha. Do lado tem o botão vermelho. Inscrever. Se inscreva se você estiver vendo esse vídeo ainda não for inscrito. O nosso conteúdo melhora. Cada vez mais que o canal cresce, você é muito importante para o nosso crescimento. Então, não deixe de fazer isso. E, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui do lado do like tem o botão compartilhar. Já tem todas as redes sociais aí. É só você compartilhar lá direto. Sem estresse, sem erro, sem problema, sem demora. Ajuda demais compartilhar os nossos vídeos. Beleza, pessoal? Aproveita e segue o Velocidade do Auto nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Segue lá, conteúdo bem legal. Está aí na tela também. Nos vemos no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti